E aí galera, tudo bem? Eu sou o André e eu sou a Júlia e hoje estamos aqui para fazer um unboxing. Bom, nessa quarentena não dá para sair de casa, né Júlia? E uma das poucas felicidades que temos na vida é a entrega em casa, entrega do correio ou o que seja. Então hoje chegou a parte 2 de 3 do meu novo cosplay, a parte 1. Eu já fiz, que é o unboxing review do capacete do Capitão América, né Júlia? Sim. E hoje chegou a parte 2 de 3. A parte 3 é um problema, porque tudo que vem da China, às vezes cai num buraco negro chamado Curitiba e lá fica, né? Fica até quando der vontade de alguém trabalhar lá. Mas, chegou hoje, né? Vou mostrar aqui o tamanho da caixa. Exageradamente, exagerado? Eu achei. Eu me assustei com o tamanho da caixa. Essa caixa viajou muito, muito. Viajou muito, porque ela saiu de um país que não é muito comum, né? Ela saiu do Paquistão. Então, a gente começou a olhar lá. O rastreio, ele saiu do Paquistão, foi para Belaros, para Bruxelas, para Leipzig, para... Voltou para Bruxelas, aí ela saiu, foi para Miami, de Miami foi para Cincinnati, de Cincinnati foi para não sei onde, voltou para Miami, de Miami para São Paulo e por aí vai, né? Mas eu trouxe via DHL, que é o único meio de trazer dessa loja, é trazer via DHL. Eles não disponibilizam outro tipo de envio, de frete. Então, infelizmente, assim, a taxa do DHL não é barata. Então, é complicado. É complicado. Prepara a carteira. Prepara a carteira, porque a taxa do DHL, quando chega... Porque, assim, quando chega no aeroporto, eles não pagam, eles passam direto, né? Então, eles taxam lá, eles pagam a taxa e, quando chega na sua casa, eles trazem a maquininha e você paga a taxa ali na hora, né? E é sempre uma caixinha de surpresa. Mas, vamos lá, né? Eu vou abrir a caixa e vou começar a tirar os itens. Vou começar aqui pela camisa. Então, quem já viu aí qual vai ser, né? O vídeo do capacete já sabe qual que é o cosplay. Então, o que que ele vem aqui? Ele vem aquela... Uma camisa que vem por baixo. É... O tecido... É sensacional o tecido que eles usam, porque é um tecido que estica bastante. E... É bem legal. E como vocês podem ver aqui, ó... Ele vem um... Como que fala? Um zíper. Ah, eu sei que tá falando. Essa aqui é uma tela, não sei. É... Mas ele vem um zíper porque você anexa essa camisa na calça. Então, você, quando tá no evento ou o que seja, ele não fica saindo pra fora. Você tem que ficar lá, passando a mão lá, colocando a jaqueta pra dentro da calça pra deixar bonito. Então, ele vem dessa maneira. É... Quem mais que veio aqui, Ju? Hum, achei legal isso aqui. Ih! Aqui está. A parte mais legal. A parte mais legal da coisa. É... Sensacional isso aqui. Sensacional. Como vocês podem ver, ó... A estrela de metal. Não é aquelas impressões 3D, né? Que tem muito, muito... Traje nacional. Ou até mesmo do AliExpress, que tem aquela impressão 3D e tal. É metal. Aqui. Na manga. Essa estrela também. É de metal. E é sensacional. Sensacional. Bem, isso aqui já veio no negócio, que é muito difícil de pôr sozinho. É, isso aqui sem chance. Isso aqui só com ajuda. É. E isso aqui também é metal. Nada aqui é de fibra ou o que seja. É tudo metal. Mas é sensacional. É sensacional. Isso aqui é um tecido que eu pedi. Eles usam cordora. É... Que é aquele tecido... É um tecido militar. Né, Ju? Aqueles de farda e tal. Então, farda de guerra. Então, usa esse tipo de tecido que é a cordora. Fica bem legal. Eu pretendo, né? Pra deixar mais fiel ao filme, fazer aquele processo que chama de... Eu não sei o nome português, mas... É... Em inglês chama weathering. Não é leathering, não. Tá? É. É isso que eu imaginei. É weathering. O que que seria, né? Você meio que envelhecer essa parte branca, né? Essas partes aqui que dão mais destaque. É... Pra dar um... Um... Uma aparência de sujo. Né? Então, se você pegar lá o filme do Capitão América, Primeiro Vingador. Tá tudo sujo, né? O cara tá lá na guerra. Tanto que o meu capacete pediu pra fazer com marca de tiro. Com marca de desgaste e tal. E eu pretendo fazer porque, assim... Capitão América limpinho, assim, né? Do Primeiro Vingador limpinho. Não dá, não. Não dá, né, Ju? Fica legal. Então, eu vou sujar isso aqui. Já falaram aí? Ah, pô. Vai lá na rua lá. Que a gente pede, assim. Não, não. Não vou fazer isso. Mas é sensacional isso aqui. Sensacional. Bom, e aí aproveitando, pessoal. O nome da loja, né? Tem que fazer lá o merchan. O nome da loja chama White Chip Leather. É uma loja paquistanesa. Que tem uma página no Facebook, no Instagram. E vocês mandam mensagem pra eles lá. Eles fazem sob medida. Esse aqui é feito sob medida. Então, eu passei todas as minhas medidas pra eles. E eles fizeram o traje em cima das medidas que eu passei. Eles aceitam pagamento via Paypal. Então, eles não parcelam. E o valor é complicado. Então, eu vou deixar o site embaixo aí. Vocês entram, olhem o preço. Mas não é barato. Não é barato. E aí, junta com a questão da taxa do DHL. Que, geralmente, algumas vezes por correio, você passa direto. Depende do humor do cara que tá pegando pacotes lá e tal. Mas no DHL não tem esse macete. Vamos dizer assim. No DHL você paga, ponto. E se você não pagar, você não recebe. Não adianta você recorrer. E é bem complicado. Infelizmente, eles só trabalham via DHL. Eu tentei negociar. Porque eu falei, pô, na época do Covid. O DHL tá cobrando um pouco mais caro. Mas eles falam, não tem jeito. A única empresa que atende a gente aqui de maneira sustentável é DHL. Mas, então, fazer o quê? E aqui? Calça. Calça. Então, a calça também é sob medida. Então, aqui, como eu falei pra vocês, aqui, ó. Vai cheirar o fundo da calça, né? Aqui, ó. Tem um zíper. Ah, pra colocar a camiseta. Tem um zíper pra colocar a camiseta. Um bolso aqui atrás, né? Você vê aqui, assim, é bem detalhado, né? Eles fazem bem detalhado. E se você entrar lá no site, eles têm outros trajes, não só do Capitão, mas de X-Men. Eles fazem um traje de tudo, ultimamente. E eles têm uns trajes, assim, esse não é o high-end deles que a gente chama, né? Esse aqui é o mid-end. Mid-end porque o high-end deles, eles chamam de printed. É printed, né? Então, é exatamente igual do filme. Até o tecido é igual do filme, então. Mas o valor dele também é quase duas vezes o valor desse aqui. E não compensa. Sinceramente, assim, pra mim não compensa. Então, é isso aí, pessoal. Chegando a parte 3 de 3, a gente faz um novo review dos itens que vai chegar. Esse vai vir do AliExpress, então, sinceramente, eu não tô com a esperança que isso vai chegar tão logo. Eu acho que ainda mais um mês ainda pra chegar. E quando chegar, eu faço um vídeo todo trajado, tudo mostrando pra vocês as partes e tal, como é que ele fica no corpo. Mas é isso, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostinha, né, Ju? Deixa o teu gostinha. Se inscreva no canal, né? Se quiser saber mais sobre a loja, o site, que seja, coloque aí nos comentários. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.